Acorda quem está dormindo, acorda quem está dormindo. Quem nunca ouviu falar do canto das almas na quaresma? Em Jacuí, esta é uma tradição que vem sendo mantida há muito tempo por este grupo folclórico. Seu Carlinhos é um dos integrantes e conta que o costume vem desde a infância e atravessa gerações. Comecei com seis anos de idade, minha mãe incentivando. Então já são 50 anos que nós vem rezando para as almas. Toda quaresma nós estamos reunidos com este grupo. Então já são 20 anos que este grupo está junto. O objetivo nosso é incentivar para que as crianças e os mais novos seguem esta tradição também, que é uma tradição religiosa, que toda quaresma nós estamos juntos aqui, reunidos, levando a tradição em todas as casas e fazendo a nossa oração. Segundo a história, o canto para as almas possui origens desde a Idade Média. Estes homens se reúnem nas casas para rezar e em forma de canto fazem a devoção às almas. Isso tem um significado que visa o progresso espiritual e o alívio das penas, que deixam de ser eternas para serem por tempo limitado. Toda quaresma nós saímos com o grupo que nós temos aqui, o grupinho nosso, nós rezando nas casas, rezando para as almas. Então nós vamos naquelas casas que as pessoas gostam e pedem. Então nós vamos. Todo ano nós temos essa promessa. O cantador explica que o canto para as almas é diferente da catira. Nós temos o grupo de catira, só que nós não estamos dançando catira. Nós temos agora, o pessoal pede, quando nós rezam para as almas, e o pessoal, todo mundo pede, aquelas pessoas que gostam, e nós vamos nas casas. Cantamos, né? E aquelas pessoas até agradecem demais. E é por aí e por diante. A devoção também tem por objetivo exortar aos vivos no cumprimento dos ideais cristãos para se livrarem das penas infernais. Apenas com uma matraca, que é este instrumento feito de madeira, couro e corda, ao som que ele emite, indica a chegada ou a partida do grupo. Eles chegam, entoam canto pedindo orações, que são oferecidas especialmente para as almas, que estão vagando e necessitando de oração. No encerramento, batem a matraca novamente, e entoam cânticos religiosos, se despedem e logo partem para outra residência, seguindo a lenda de cantar sempre em números ímpares de residências por noite. Eles seguem para outra porta para cantar e rezar. Atenção! Atenção! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL